Então, toda a forma de manifesto, como já tinha dito, é livre. Alguns perimissionários tiveram a intenção de vir até a Câmara de Vereadores para solicitar a redução do aluguel de todos os perimissionários do mercado público. E quais são as outras ações que vocês estão fazendo para tentar melhorar a situação do mercado? Perfeito. Eu acho que mais do que solicitar, que como eu disse, é bem-vindo. Se nós conseguirmos essa redução, é vantagem para mim, que eu também sou um perimissionário. Mas também eu gosto de falar como participante da comissão dos perimissionários do mercado público. E eu acho que mais do que pedir a redução do aluguel, o que nós estamos fazendo é a solicitação de melhorias para o próprio mercado público, de incentivo do aumento do fluxo de pessoas no mercado público, a troca do mix das atividades existentes lá dentro, das bancas que ainda não foram abertas, das que estão sendo licitadas para entrar novas atividades lá. incentivos não só aos fins de semana, que é tão interessante para o mercado público, mas sim durante a semana também, para que isso seja positivo para todos nós, para o próprio mercado público, e em vez de a gente não conseguir pagar aluguel, que a gente consiga pagar o aluguel e sobre dinheiro no bolso. que a gente consiga pagar o aluguel, que a gente consiga pagar o aluguel e sobre dinheiro no mercado público, que a gente consiga pagar o aluguel, que a gente consiga pagar o aluguel. que a gente consiga pagar o aluguel, que a gente consiga pagar o aluguel.